Olá, eu sou a Karim do blog Achado Chique e hoje eu vou falar aqui com vocês sobre moda brechó. Eu fiz um tour pelo brechó estilos em São Banheiro do Campo e vou te mostrar alguns achados que eu fiz lá, vários looks com preço e dicas aí para o dia das mães. Mas antes disso, antes de eu mostrar para vocês, eu quero falar sobre brechó. Gente, brechó, desde o século XIX existe brechó, em Paris, nos Estados Unidos. Isso aqui é muito normal, você ter roupas de segunda mão, lojas de segunda mão. E para fazer esse vídeo eu fui atrás de saber sobre essas curiosidades e no século XIX os primeiros brechós aconteceram e começaram a se popularizar foi por causa das guerras, da Primeira e da Segunda Guerra Mundial. que fizeram esse bull muita gente sem condições, naquela entre guerras, né? E se popularizou esse estilo de vida, né? Esse estilo de comprar roupas de segunda mão, que é roupas mais em contas, roupas usadas, reutilizadas, né? E aí está tudo a ver com o momento que a gente passa aqui no Brasil, né? Onde as coisas estão difíceis, a economia está, né? Não tão acelerada como a gente gostaria. Então faz toda a diferença a gente investir em brechó, em moda brechó. Faz todo sentido e é muito legal. Eu vou mostrar para vocês agora aí o tour que eu fiz. Vocês gostam desse tipo de vídeo de moda brechó, consumo consciente, imagem pessoal, estilo pessoal? A gente vai falar de tudo isso aqui, dando dicas, técnicas, como comprar em brechó, como não comprar, o que comprar, os motivos para você comprar. Então fique ligadinho, se inscreve no canal, deixa o seu like aí, deixa a sua opinião, deixa a sua sugestão aí do que você gosta ou não gosta desse mundo de brechó. Te convido para entrar no meu grupo do Facebook e também no meu WhatsApp, tá? Para a gente trocar ideias e experiências aí sobre o mundo de brechó. Tá ok? Então bora lá assistir o tour. Tchau, tchau. Agora vamos para o meu estilo brechó, experimentando aqui, gente, no brechó. Modo, parceiro de São Bernardo. Saia de couro, ó. E essa blusa maravilhosa. A saia é 23. E a blusa, essa blusa maravilhosa é 43. Olha esse outro look feito. O brechó, blusa. Eu nem vi o preço nessa blusa, mas acho que ela é 14. E essa calça aqui, se não me engano, ela é 10. A calça é 10. E a blusa é 14. Um look de brechó. Um look de brechó. Essa daqui está apenas 15 reais. Essa saia aqui com o cinto. Olha que show. E a bola que vai ficar. Olha esse. Outro. A traça é aqui, linda. Olha. E a bola que vai ficar. E a bola que vai ficar. Olha. E a bola que vai ficar. Olha. E a bola que vai ficar. 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 E aí